Mateus capítulo 22, a parábola do banquete nupcial. Também encontra essa passagem em Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. Nota de rodapé 1 Jesus apresenta o reino dos céus em outras parábolas. Veja no capítulo 13. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem. Dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram batidos. E tudo está preparado. Vim de todos os convidados para as bodas do meu filho. Nota de rodapé 2 A proclamação do evangelho é o doce e insistente convite do rei do universo a todo ser humano para tomar parte em seu maravilhoso banquete de núpcias. Ainda assim, muitas pessoas estão de tal forma iludidas com suas exigências presentes e materiais que se recusam a dar atenção à generosidade divina. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Nota de rodapé 3 Como adentraste esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então, ordenou o rei aos seus servos, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançaio para fora. Às trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Nota de rodapé 4 Era costume, naquela época e região, o anfitrião fornecer roupas adequadas ao casamento para que os convidados que não pudessem comprá-las. Era costume, naquela época e região, o anfitrião fornecer roupas adequadas ao casamento para convidados que não pudessem comprá-las. Graça! Como esse grupo de pessoas veio diretamente das ruas, todos ganharam suas roupas cerimoniais. Entretanto, um daqueles novos convidados rejeitou também a hospitalidade e generosidade do rei. A veste nupcial simboliza a justificação com a qual Cristo veste todas as pessoas que se aceitam, que aceitam o dom gratuito da salvação. Romanos capítulo 3, versículo 14 Apocalipse capítulo 19, versículo 8 Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Daí a César, o que é de César, também encontraram essa passagem em Marcos capítulo 12, versículo 3 ao 17. Lucas capítulo 20, versículo 20 ao 26. E assim, se afastaram os fariseus tramando entre si, como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores juntamente com alguns erudianos, que lhe questionaram. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te conduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, diz-nos, que te pareces? É correto pagar impostos a César ou não? Nota de rodapé 5 Os fariseus, como nacionalistas radicais, eram contra o domínio romano. Os erudianos, entretanto, com a sua própria denominação revela, como a sua própria denominação revela, apoiavam o império romano de Herodes. Mas, diante de sua ameaça maior, fariseus erudianos se unem numa cilada dialética contra Jesus. Os maus se juntam no ataque ao sumo bem. Se a resposta de Jesus fosse não, se a resposta de Jesus fosse não, os erudianos o deletariam ao governo romano, que teria o direito de executá-lo por traição. Se respondesse sim, então os fariseus o denunciariam diante do povo judeu por deslealdade a Israel e ao judaísmo. Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes. Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagai os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou. De quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe, de César. Então lhes afirmou, portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Nota de rodapé 6. O dinheiro usado no Império Romano para pagar os impostos chamava-se denário. Uma moeda romana cujo valor correspondia a um dia de trabalho braçal criada no governo de Tibério e que trazia, em um dos lados, o retrato do imperador. E do outro, a inscrição em latim, Jesus explana sua frase de forma magistral e deixa todos atônitos diante de sua devoção ao Pai, sabedoria, simplicidade e coerência. Foi Deus quem deu a César poder e autoridade. Romanos 13, versículo 1 ao 7. Todos os governos deste mundo, em todas as épocas, vivem de tributos recolhidos do povo. Entretanto, o governo espiritual tem sua moeda própria, eterna. Própria e eterna. Fé, amor, bondade, compaixão. Lucas capítulo 20, versículo 20 ao 25. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 26. O reino de Deus não é deste mundo. Seu modo os vivende e estilo de vida é espiritual e visa o benefício de todos os seres e não a exploração do homem pelo homem. Jesus reconheceu a distinção entre a responsabilidade política e espirituais e suas responsabilidades políticas e espirituais. Ao governo devemos impostos e obediência política justa. No tributo às autoridades cívicas apenas retribuímos parte daquilo que oferecem. Para Deus devemos obediência, nossa adoração, louvor, gratidão, obediência, serviço e dedicação de todo o nosso ser. Os saduceus e a ressurreição. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 12, do versículo 18 ao 27. Lucas capítulo 20, do versículo 27 ao 40. Naquele mesmo dia, os saduceus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram-se de Jesus com a questão. Nota de rodapé 7. Os saduceus formavam um partido aristocrático que dominava a vida política dos judeus, inclusive a posição do sumo sacerdote. Não acreditavam na ressurreição, nem na existência dos anjos, e muito menos na imortalidade da alma. Para eles, a vida era apenas um aqui e agora e nada mais. Esse era um dos aspectos que mais lhes causavam divergências contra os faiseus. Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao sétimo. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos sete ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu. Vós estáis equivocados por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. E, com relação à ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Nota de rodapé 8. Os sãs dos seus apresentaram uma questão fechada para Jesus. Eles aceitavam apenas os primeiros cinco livros da Bíblia como autoridade divina. E há séculos estudavam o assunto sobre o qual interrogaram Jesus. Reivindicaram a lei do Leviarato, do latim levir, cunhado, promulgada a fim de proteger as viúvas. Garantir as propriedades e a continuidade da linhagem familiar. Deuteronômio 25, versículo 5 e 6. Gênesis 38, versículo 8. Para zombar da doutrina da ressurreição defendida por Cristo e, com isso, desmoralizá-lo. Entretanto, Jesus usou o próprio Pentateuco, que eles acreditavam, para mostrar que eles não estudavam as Escrituras com devido amor a Deus e, por isso, erravam. Nos céus não haverá casamentos e receberemos novos corpos, como os de anjos, entre os quais não há macho ou fêmea. Portanto, debater este assunto não faz sentido. Além disso, os crentes ressuscitados viverão eternamente. Uma verdade firmada no caráter de Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Lucas, capítulo 20, versículo 28. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. O maior dos mandamentos também encontraram essa passagem em Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 34. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Nota de rodapé 9. Os fariseus eram muito legalistas, tanto que emaranhavam em suas próprias leis e decretos. discutiam sempre sobre quais, dentre suas muitas ordenanças, eram prioritárias para que um judeu alcançasse o reino dos céus. E o shabat, o grande sábado, o descanso eterno. Eles haviam interpretado e abstraído do Antigo Testamento um total de 248 preceitos afirmativos e mais de 365 negativos que acreditavam ser da vontade de Deus, pois o número coincidia com o número de dias do ano. Além disso, o total desses mandamentos, 613, era o mesmo que o número de letras contidas no decálogo. Asseverou-lhes Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Nota de rodapé 10. Jesus mais uma vez aproveita a oportunidade para mostrar àqueles líderes religiosos e a seus muitos discípulos ao redor, responsáveis pela continuação do ensino das Escrituras ao povo, que a mentalidade divina e o modus espiritual de raciocinar diferiam em muito da limitada e egoísta dialética humana. Jesus então cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, uma parte do Shemá, oração e reflexões diárias dos judeus na Septuaginta, o Antigo Testamento em grego. A palavra traduzida por inteligência é literalmente mente. Marcos, capítulo 12, versículo 30, o verbo grego traduzido aqui por Amaraz é o fileo, como em algumas versões que significam afeição entre amigos, mas sim o verbo Agapo, Agape. Uma obrigação de dedicação absoluta a alguém determinada pela vontade. Miqueias 6, 8, Amós 5, 4, Isaías 33, 15, Abacuque 2, 4. Jesus foi o primeiro líder espiritual judeu a combinar os dois mandamentos de amor para formar o mais sintético resumo da lei, Levítico 19, 18, revelando aos fariseus e a todos nós que não são os muitos regulamentos e leis que tornam uma pessoa santa, mas sim seu genuíno e sincero, amor a Deus e ao seu próximo mais, a chegado, familiares e a seus próximos e vizinhos, comunidade, sociedade. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Jesus é o Senhor de Davi, Mateus capítulo 12, versículo 35 a 37, também encontrará essa passagem em Lucas capítulo 20, do versículo 41 ao versículo 44. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou. Qual a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram, ele é filho de Davi, é filho de Davi. Contestou-lhes Jesus. Então, como se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Nota de rodapé 11. Finalmente, é Jesus quem questiona. Os fariseus eram produtos profundos, estudiosos, profundos, estudiosos sobre o Messias e sua vinda. Como libertador de Israel. Entretanto, há séculos interpretavam enronamente a pessoa e a obra do Messias. Imaginavam um rei pleno de poderes, divinos que veriam como um guerreiro invencível para libertar Israel do império gentil e conceder saúde, paz, riqueza ao povo judeu. Conheciam o Messias como filho de Davi, mas não como senhor de Davi. Salmo 110, versículo 1. Tampouco seu domínio espiritual em amor e humildade. Lucas 20, versículo 42, versículo 44. Jesus deseja que os seus compreendessem que ele era o Messias prometido, o descendente humano de Davi e o seu divino senhor. E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em respeito à questão. Tampouco ousou alguém mais a partir daquele dia dirigir-lhe qualquer outra pergunta.